Eu vejo um esforço muito grande no que diz respeito a professores para executivos, até porque a exigência é diferente, mas vejo muito aqui um esforço de framework, de metodologia, de como é que mudamos, por onde é que começamos, porque também há muitos executivos em Portugal, principalmente, a querer fazer reciclagem de conteúdo, fazer reciclagem de formações e até apostar noutras áreas. Acontece, não é? A Católica tem a formação de executivos há 25 anos e, portanto, acompanhou este processo durante muito tempo. A CIDADE NO BRASIL